Oi gente, se é a primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu falo que é sessentona aqui no YouTube, né? Eu acho que é legal isso da gente. Tem bastante pessoas inscritas aqui no nosso canal e é da nossa idade. Eu acho isso formidável, né? E aos pouquinhos o canal tá indo. Quero até agradecer, né? Já atingimos 8 mil inscritos. Como eu digo, eu faço isso de coração, porque eu curto mesmo, não sei nem mexer muito com essas tecnologias. Mas a gente tá indo. Um cantinho nosso aí eu acho que é bacana, né? Embora às vezes eu discuto isso até com meu filho. Mãe, 60 anos, é idosa assim. Já é tido como idosa. Eu falei assim, mas como idosa? Não, você pode ter a cabeça mais jovem, tem aquela vontade de tanta coisa, mas que a gente sessentona é... vamos dizer assim que a gente já tem a parte biológica nossa já tá um pouquinho mais usada, né? Mas eu prefiro pensar que tá aí uma coisa que ninguém tem controle, que ninguém sabe, né? Vai que a gente é premiado de viver bastante, né? Vamos fazendo por onde, né? A gente vai aí arrumando o que aparece, né? Porque essa questão de saúde, a gente sabe que a gente, né? Eu falo assim, principalmente nós, mulheres, após a menopausa, e essa menopausa, vamos falar a verdade, né, gente? Antes da menopausa é uma coisa, depois da menopausa é outra, né? Acho que mexe com os hormônios, mexe com tanta coisa, né? Mas é isso, a gente tem que ir por onde. E quando eu fiz esse vídeo aí, que aqui em casa comentei que todo mundo pegou a Ômicron, então eu tenho recebido bastante comentário, bastante visualizações, né? De muitas pessoas pegando, mas esse negócio é fogo, né? E vou confessar que depois da Ômicron, assim, parece que a gente fica mais... Falei, não sei se também se é a idade mesmo, ou se a gente fica assim, sabe? Você quer fazer as coisas assim, mas dá aquela assim, parece que uma moleza, e eu não sou uma pessoa assim, né? Então, eu falei, mas será que essa encrenca aí tá me pegando? Mas, vamos lá, vamos que vai, vamos que vamos, como eu sempre digo, a gente tem que tá em movimento. Então, embora o pessoal fale, né, que a Ômicron é mais leve, né, perto, eu que assisti de perto aí, que o meu marido passou com a outra Covid, né, que foi até interessante, porque ele passou feio mesmo na outra, a gente quase, né, com medo de ter perdido ele, de perder, passamos muito susto, e ele pegou essa Ômicron depois, no caso dele foi hiper mais leve, sabe? Assim, teve os sintomas também, tudo mais, a gente muito preocupado, mas, assim, foi um pouco mais leve que o nosso, né? Que eu e meu filho, principalmente, que tivemos, assim, vamos dizer, os sintomas maiores, né? E o pós Ômicron, às vezes eu fico me observando, né? Como eu te disse, não sei se é velhice mesmo, ou se é coincidência, ou coisa assim, mas eu acho que ela deixa, assim, a gente, eu acho que vai precisar ver isso com mais tempo, mas eu senti uma diferença, parece que um pouco mais cansaço, sabe? Mas não é aquela, aquela, tanto é que agora que eu tô retornando à academia, devagar ainda, mas eu senti, sim, assim, mais cansaço, aquela coisa que você quer, você quer retornar aquele pique que você tinha e parece que tem alguma coisa que te segura, sabe? Parece que, assim, um pouquinho mais de sonolência, né? Eu falei, tamo aí, né, cada dia, cada dia passando e a gente sempre acreditando que vai estar melhor, né? Eu digo que o importante é a gente estar em movimento, né? E cada um, lembrando, né, que eu acho que essa pandemia deixou isso claro, né? Como a gente é único, como a gente é único, nosso organismo é único, o jeito de ser de cada um é único, né? E eu acho que uma das lições que essa COVID está nos mostrando, que, inclusive, né, que tá deixando, acho que essa ciência toda baratinada, que não é bem assim as estatísticas, né? Que pra um é tudo legal, pra outro vai de boa, pra outro, e levando quantas pessoas, inclusive a morte, né? Então, isso acho que deixou, pra mim, tá deixando essa lição de que, como cada pessoa é única mesmo, né? Tanto mentalmente, vamos dizer assim, psiquicamente, essa formação, que a gente sabe que é bem assim mesmo, e também fisiologicamente, né? Por isso que, acho que essas discussões aí em torno da vacina, né? Pra um se toma de uma boa, pra outro dá reações, e tudo isso que a gente tá escutando aí na mídia, né? Mas, então, no meu caso, gente, eu tô, assim, observando ainda, mas eu sinto que diminuiu o meu pique um pouco. Espero que retorne, tô começando a retornar à academia também, muito líquido, muita alimentação, né? Mas, era isso, não sei se vocês, alguém que já passou, tá sentindo também, pode deixar nos comentários, pra gente ver como é que é isso, né? E quem tá passando pela Omicron, acredito que vai dar tudo certo, né? Porque tem muita gente aí, que tá nesse período ainda. Porém, né, a última notícia que eu vi, uma das notícias, é que já tinha baixado 14% no Brasil. Acredito que o pico já esteja passando, né? Tá bom? Era isso por hoje, então. Muito obrigada aqui por vocês estarem vindo pro canal, tá? E espero aí trazer mais conteúdos, aos pouquinhos vamos dividindo aqui as coisas que eu acho legal. E legal até pra nossa idade, legal pra quem gosta aí de seguir o canal, tá? Obrigadão de coração pra vocês. Até a próxima!